Nesse daqui meu irmão, um abraço pra você meu grande amigo, muita saúde, fortuna e felicidade e você se inscreve nesse canal, bota pra arrombar, valeu? Eu sou o Lázaro Talarilco e o papo eu vou mandar Tu vai usar uma agripação, eu acho Ué, Val, quem que é o tapete que tá puxando isso aí? Ué? 22 com a maneira, 23 com a 40 Não, a voz era parecida com a... Matei um ruim, pinto nele Mano, não tá morto não, ele não tá morto não Não tá, porque escateou, escateou Acho que ele tocou, acho que ele tocou Claro, eu torpei a minha vida Ô Vigas, vamos fazer o seguinte Eu sou o Lázaro Talarilco e o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talarilco e o papo eu vou mandar Achei um ruim, pinto nele Tô ficado gordinho, não sei se valeu a pena lá, prima Tá bom Matei, 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 matei Ah 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 from a cidade Ah , matei, 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 matei as quis o senhor nesse ação? velho, eu vou nerdar feito um treio jurra fi, tá maluco... Toda vez eu sou o primeiro a morrer velho Eu vou nerdar, eu vou nerdar, eu não sou do fundo nem vendo, quero nem saber É isso, olha o cara ali, aberto lá, Nata Ele tá aberto ali, ó Nata, tem um cara ali, blu, blu, o que é isso? Tomei de onde, velho? Da onde é que eu tomei, velho? Toma, 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 toma Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, mas eu Eu não tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Mas eu tomei, não volto pra tentar Assumo como eu tô cantando Mas eu tomei, não volto pra...